Olá! Hoje eu vim aqui pra falar de um livro que, na verdade, não é muito o tema do blog, mas... quer dizer, não é que não seja o tema do blog, mas muitas vezes vocês viram eu falando de livros infantos juvenis e young adults, então... não é o tipo de livro que vocês esperam ver aqui no blog, mas se é que vocês me entendem, eu gosto muito, mas até hoje eu não vi muita gente falando sobre ele. Eu vou falar do livro do Laurentino Gomes, que é o 1808, edição ilustrada. Então, ela foi publicada pelo Coleta Jovem, e assim, eu achei uma sacada muito grande da editora e também do autor, porque conta a mesma história que 1808, um pouquinho mais resumida e um pouquinho mais divertida e dinâmica também. Você pega as páginas, são todas coloridas e ilustradas. As ilustrações da Rita Brerger, eu acho, Brerger, whatever. É ela aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ilustrações, Rita, Brer, Brer. Ela faz as ilustrações. E nada mais fala do livro do que se não for a parte histórica de quando a família real portuguesa vem fugir para o Brasil. Para quem não lembra muito dessa fase da história, porque eu sei que muita gente não gosta da história brasileira, mas eu gosto bastante. A vinda da família portuguesa para o Brasil, família real portuguesa para o Brasil, aconteceu devido àquela parte da história que Napoleão estava atacando toda a Europa e tal, e blá blá blá. E o Portugal ficou na linha de fogo cruzado entre Inglaterra e França, né? Então, os ingleses bateram o pé e falaram, Portugal, se una com a gente, se não vamos bombardear a cidade. Vamos por... blá 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 blá. Cidade. Portugal não é uma cidade, gente. Ignora o que eu falei. Vamos bombardear o seu país. Daí o pessoal da França, Napoleão comandando com todo mundo, que eles cabeças duras. Não, porque vem, se una com a gente, se não vamos explodir Portugal. Então, todo mundo queria explodir o país, só que ninguém sabia o que fazer. Então, em questão de uma noite, a família real, a corte inteira, foi reunida em navios e, sei lá, empacotaram tudo. E até é uma parte muito divertida do livro que fala que ficou muitas caixas por lá. Porque imagina, encaixotar tudo num dia, numa noite, quer dizer, no caso. Encaixotar tudo para pôr em navios, para logo fugir. Então, é meio complicado, porque naquela época não existia toda essa telecomunicação que existe hoje. Esse livro eu tenho desde 2011. Nossa! Eu ganhei de uma professora de história minha, que inclusive é minha madrinha de formatura. Beijo, Karina. Ela me incentivou muito no mundo da leitura. Então, esse livro é um dos primeiros livros que eu li, depois de todos os que eu falei, que foram os primeiros que eu li, né, gente? E pra mim, tudo foi um primeiro, porque, tipo, são duas fases de leitura na minha vida. O começo e agora. Então, mas essa é a história pra outro vídeo. Eu gosto muito desse livro. As ilustrações são bem bacanas, tá vendo? São bem feitas. E ilustram muito bem a vivência e a situação no país. E o caos que ficou quando a família portuguesa se instalou nas cidades do Brasil. É um livro totalmente histórico, mas também contém muita parte divertida. Parece que você tá vendo algum seriado de história da Globo. Porque conta de uma maneira hilária esse momento histórico do Brasil. É um livro que vale a pena ler. Então, principalmente se você está lá na oitava série do Ensino Fundamental, ou até mesmo no primeiro ano do Ensino Médio, é uma leitura bacana que vai complementar até mesmo pro pessoal de vestibular. O 1808 é uma leitura um pouco mais completa, com um pouquinho mais de comentário e opinião do autor. Mas o 1808, edição juvenil e ilustrada, é uma maneira boa de começar a leitura pra quem não tá acostumado a ler livros históricos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos ainda aqui do canal, clica aqui embaixo e se inscreve pra não perder nenhuma analisação do blog. E também curta o vídeo se vocês gostaram e compartilhem com os meus amigos pra engrandecer cada vez mais o meu trabalho. Obrigado, gente. Tchau, tchau.